O número de atendimentos do programa Saúde da Família aumentou. Mais 340 equipes foram contratadas em 16 estados. Em todo o país, são 34 mil equipes que levam auxílio a 105 milhões de brasileiros. Jeanne tem 8 anos. Esta é a primeira vez que ela é consultada por um dentista em uma unidade de saúde. O atendimento faz parte do programa Saúde da Família. A mãe de Jeanne, a dona de casa Maria do Socorro, diz que está satisfeita. Gostei, gostei muito do atendimento aqui nessa unidade e a minha filha está bem cuidada. Jeanne promete ter mais atenção. Eu vou cuidar dos meus dentes agora. Desde bebê, desde a gestante, na barriga da gestante, que a gente já faz o tratamento, quando nasce a gente faz o acompanhamento e a gente tenta levar isso para não existir cárie na boca das crianças. O atendimento pode ser feito na unidade básica ou em casa. O trabalho das equipes faz parte da Política Nacional de Atenção Básica, Saúde Mais Perto de Você. A iniciativa busca melhorar a qualidade do atendimento. A gente não vê o paciente de forma isolada. A gente aborda esse indivíduo com sua família, na sua totalidade, no seu seio familiar. Hoje a equipe do Saúde da Família atende a quase 97% dos municípios do país. Uma cobertura que não para de aumentar. Novos recursos foram liberados para 16 estados e mais 340 equipes já estão atuando. São eles Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. 33 municípios ao todo. Os valores repassados aos municípios fazem parte do piso de atenção básica variável. O investimento pode chegar a 128 mil e 300 reais por equipe ao ano. A gente chega a um número de mais de 34 mil equipes de saúde da família no Brasil, que cobram hoje, atendem 105 milhões de habitantes, o que faz da estratégia de saúde da família, no caso da atenção primária brasileira, ser a maior estratégia de atenção básica pública do mundo. As equipes do Saúde da Família são formadas por médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem.